Hey, Pelê MMA! Tamo aqui de volta do Sul Fight Combat agora com o Gabriel dos Anjos. Cara, que vitória! Passou o carro, dá pra você dizer, porra, tá treinando o Ground Empowered? Muito, muito, chutei boxe, naquele estilo chute boxe, agressividade, trampo, a gente trabalha todo dia, de manhã, de tarde, de noite, pra chegar e fazer o que tem que ser feito. E graças a Deus a gente conseguiu mais um, mais um nocaute. Gente, aqui eu tô entrando como estreante, eu venho de São Paulo, eu quero agradecer toda a minha equipe, meu professor, meu sócio, o patrocinador, todos os patrocinadores de minha família. Eu sou de São Paulo, eu sou recém-chegado em Porto Alegre, sou de São Paulo, graças ao professor Luciano Mutante, me deu a oportunidade de tá entrando na equipe da chute boxe. Eu moro na academia, faz dois meses que eu tô morando na academia, é aquilo, respirando, ir dormir, com o cheiro do tatame, acordando com o cheiro do tatame, não tem como dar errado. A gente só veio fazer o que era pra ser feito, graças a Deus, e levou mais uma vitória. Cara, dormindo na academia, porra, chute boxe, é só casca grossa, a gente sabe, e, velho, tu como falou, tá respirando a arte marcial. Deixa um recado aí pra galera, meu. Cara, nunca desista dos seus sonhos, eu sou bem novo ainda, tenho 20 anos de idade, eu comecei no esporte assim, comecei pelo jiu-jitsu com 6 anos de idade, mas eu ainda sou muito novo, tem muita coisa pela frente ainda. Como vocês viram aqui, foi minha estreia no profissional, é, nunca desista dos seus sonhos. Graças a minha persistência, meu trabalho, que eu vinha fazendo lá em São Paulo, me dedicando, trabalhando, tipo, eu trabalhava 15 horas todo dia, ainda treinava e preparava pra lutar, não desisti. Aqui, apareceu um anjo na minha vida, que foi o professor Luciano Mutante, com todos os seus apoiadores, patrocinadores, um sócio dele, que é o João, graças a eles, é, me deu a oportunidade de vir pra equipe, pagaram a minha passagem, pagaram a minha comida, pagaram a minha moradia, água, luz, tudo. Então, nunca desista dos seus sonhos, você tem um sonho de ser um lutador profissional, viver do esporte igual, graças a Deus, hoje eu consigo, eu vivo do esporte, como eu falei, eu respiro o tatame. Então, nunca desista dos sonhos de vocês, corra atrás, cedo ou tarde, vai aparecer um anjo na sua vida, igual vai aparecer pra mim. Eu sou novo, tô começando agora, mas eu, em todo o nosso trabalho, a gente vai chegar muito longe ainda, com o nosso nome, Shooter Box. Dá ali, Gabriel dos Anjos, parabéns, velho, de São Paulo, para o Rio Grande do Sul, e veio pra ficar, a gente ainda vai ver muito mais desse cara, e tu segue aqui, no Sul Paz Combat, com o Pelé MMA.